Estamos de volta e o assunto agora é produção de alimentos orgânicos. Estamos vivendo um período de muitas mudanças e adaptações. E no segmento da agricultura isso não é diferente. Muitos produtores da agricultura orgânica têm tido que adaptar a produção à realidade que estamos vivendo hoje, apostando na comercialização dos produtos via aplicativo de mensagens instantâneas. A busca por uma vida mais saudável tem feito aumentar o consumo de alimentos orgânicos e, consequentemente, o número de produtores que têm investido na agricultura orgânica tem crescido. E eu vim até a propriedade do seu Cláudio para saber como funciona a produção dele e como ele tem feito para comercializar os produtos em tempos de pandemia. É na cidade de Hidrolândia, Goiás, que fica a propriedade do ex-professor de letras Cláudio Castro. Mas há quatro anos ele resolveu investir na horticultura orgânica. Eu fui durante muitos anos professor na rede pública e particular de ensino, professor de literatura. E eu morava aqui na chácara já há alguns anos. E voltando para casa, um dia nós compramos umas verduras e eu tive uma intoxicação alimentar a partir disso. Eu tive que ir ao hospital e tal e deduziu-se que o problema era advindo de agrotóxico. E morando numa chácara e ser intoxicado por agrotóxico, comprar alimento e ser intoxicado é um contrassenso muito grande. Então aí nós decidimos que a gente iria passar a plantar o nosso próprio alimento. Dessa atividade que começou com a produção para o consumo próprio, surgiu a oportunidade de mais uma fonte de renda. Aí eu comecei a me envolver com o cultivo e procurei as feiras de orgânico que já existiam em Goiânia. Fui me envolvendo com o pessoal e aí eu vi que a gente poderia fazer dessa atividade também uma opção de renda. O início foi com uma hortinha básica. Com algumas folhagens tipo alface, couve e depois a gente avança para os cultivos mais difíceis, que é o caso do tomate, que é o caso do brócolis, outros cultivados que são bem mais exigentes. Aqui são três hectares, mas só dois são agricultáveis para o cultivo de alimentos orgânicos. Hoje o número de variedades que ele cultiva aumentou muito. O nosso carro-chefe ele é o cultivo do tomate. A gente produz o tomate determinado e o indeterminado, mas é o nosso carro-chefe, é o principal. Mas a gente produz uma variedade de produtos também, a cenoura, a beterraba, algumas frutas, a banana e frutas sazonais, a manga, o caju. Mas o carro-chefe realmente é o tomate. A produção dele, uma parte é feita em estufa e a outra no sistema aberto. Essa plantação de tomate que estamos vendo já está na fase final do ciclo. Essa estufa, nós plantamos aqui uma variedade de tomate, que é chamada de determinado, que é um tomate que não cresce muito. E aí ele produz durante aproximadamente uns 60 dias de produção e depois disso já cai bastante, já entra em declínio essa produção. Aí comercialmente já não fica interessante para o produtor. Segundo o produtor, no cultivo em estufa, na hora da colheita, o rendimento é um pouco menor do que no sistema aberto. E isso se deve ao espaço que é reduzido. Na estufa, ele consegue colher em média 4 quilos de tomate por pé. Já no sistema aberto, esse número dobra. Porém, no sistema protegido, se evita um grande número de pragas. O sistema de cultivo protegido, ele impede 80% da entrada de insetos e de outras pragas. Então, até mesmo as doenças que as plantas adquirem, elas também são evitadas em função desse isolamento que há a partir da estufa. Mas mesmo com toda a proteção, ainda acontece de aparecer algumas pragas. Então, você pode observar que os tomates agora, eles já aparecem de forma mais miúda, né? Aqui já tem algum ataque de lagarta também. Então, isso deixa de ser interessante a produção, porque ela cai bastante, né? Então, agora a gente já parte para uma outra fase, que é tirar tudo isso daqui. No nosso caso aqui, o que mais nos afeta é a presença de lagartas. Agora, doenças, isso vem por outros vetores, né? Existe a doença chamada de vira-cabeça, que é o principal problema dos tomateiros, é esse vira-cabeça. A guia apical do tomateiro, ela está assim, aí de repente ela vira para baixo assim, né? Ela faz esse movimento, ela cai. E aí a produção deixa de existir. O tomate fica feio, a planta fica raquítica, então isso não pode deixar. Aí a única coisa a se fazer é retirar a planta. Ele ainda explica a importância do manejo no início do plantio para se ter uma boa produtividade. A gente toma cuidado, desde a qualidade da água que vai alimentar essas plantas, a qualidade da água que vai lavar o que a gente vai comercializar. Além de não pôr agrotóxico, não é utilizado nenhum tipo de adubo químico. E dentro desse manejo, há o que a gente chama de manejo integrado de pragas e doenças. Então, assim, são várias ações que a gente assume para poder dar conta de produzir sem utilizar nenhum tipo de produto químico, né? A adubação é 100% orgânica. Diversos tipos de esterco, né? Você utiliza o esterco de galinha, o esterco de porco, o esterco bovino. Cada um tem uma propriedade que vai ajudar a estabelecer equilíbrio no solo. A gente utiliza outras coisas também, o calcário, por exemplo, pode ser utilizado para equilibrar o pH do solo. Então, algumas ações de correção, elas são feitas com o emprego de alguns insumos. E daqui fomos para outra estufa em que as hortaliças estão no início da produção, onde tem cenoura, beterraba, alface e esse outro canteiro está preparado para receber a próxima cultivar. Mas aqui foi detectado algumas plantas que não são convencionais, que não deveriam estar em uma estufa. Mas também ajudam o produtor a identificar uma série de fatores antes de iniciar o plantio. No sistema convencional, chamam de praga. Nós, no sistema orgânico, não entendemos que sejam pragas. São plantas espontâneas e que elas surgem para demonstrar alguma informação que a gente precisa sobre o solo. Por exemplo, essa daqui a gente percebe pelo tamanho dela que ela está com um arranque muito bom, o que indica que o solo está bem nitrogenado. Mostra a raiz, olha só pra vocês verem. O sistema radicular dela está bem estruturado. Então, quer dizer, ela está se alimentando bem. Qualquer planta que eu colocar aqui vai ter alimento satisfatório a partir desse solo. Mas ela indica outras coisas também. A partir da folha dela, eu percebo essas pequenas manchinhas que tem assim, a presença de uns parasitas. O que já me faz uma indicação que o cultivo que eu vou colocar aqui, eu já tenho que estar preparado para esse parasita. O produtor explica como é a forma de combate. O principal, como a gente não vai dar combate, se surgiu o vira-cabeça na planta, a gente tem que arrancar a planta e pôr para fora. Para evitar que contamine outras plantas também. Porque o vetor vem, o inseto, ele vem, pica essa planta, depois pica outra e transmite a doença para ela. Então, a gente tem que arrancar a planta quando você percebe que está com o vira-cabeça. O interessante no sistema que o seu Cláudio adotou é que dentro da estufa, ele faz a diversificação de cultura em um mesmo ambiente. Que é uma maneira de você ajudar a controlar a praga. Porque as pragas, por exemplo, eu plantei ali em cima, quatro variedades de alface. Quando dá praga no alface, ela escolhe um tipo e ataca aquele tipo todo e protege as outras três. As três ficam mais protegidas, enquanto que uma é altamente atacada. Então, se eu tenho variedades, isso é uma das coisas que acontecem. Outro ponto interessante que encontrei dentro da estufa foram esses ventiladores, que ajudam na hora de fazer a polinização das plantas. São dois objetivos do ventilador dentro da estufa. O primeiro, o mais óbvio, é produzir vento para que os tomateiros possam produzir a polinização com mais eficiência. Porque dentro da estufa não venta. Então, o calor é muito intenso e essa é a segunda função, é diminuir um pouco o calor. Mas como não venta aqui dentro, o tomateiro necessita de vento para ser polinizado. Ou então, a gente tem que vir e fazer a polinização manual, balançando os arames, movimentando esses arames em cima assim para que a planta balance e ele possa ser polinizado. Na irrigação, ele utiliza o sistema de gotejamento e é feita dia sim, dia não. O sistema de gotejamento é o sistema mais econômico que a gente tem conhecimento para a irrigação da produção agrícola. Esse sistema é tecnologia israelita e ele dá uma redução no consumo de água, comparado com o que se faz com toda a dispersão, utiliza-se um sexto, um sétimo da quantidade de água que a dispersão utiliza. E daqui fomos para outra plantação, só que no sistema de cultivo aberto. E os cuidados por aqui são um pouco diferentes. Essa plantação de tomates, por exemplo, está bem no início do plantio. Esse aqui é um talhão que a gente dedica ele à produção de tomate rasteiro. A gente abre um sulco e vem, aduba esse solo, a gente põe o esterco de galinha, põe humus, verifica as outras necessidades do solo, os outros insumos que são necessários. E depois a gente vem com o tratorito, com a enxada rotativa e incorpora tudo isso. Aí a gente vem com as mudinhas e põe no espaçamento desejado. Eu mantenho o distanciamento de três metros, porque eu, felizmente, tenho espaço suficiente para isso. E aí não há problema do entrelaçamento das folhas do tomateiro. Eu tenho espaço suficiente para poder fazer os manejos necessários, sem ter que maltratar a planta. Do plantio à colheita do tomate, no sistema aberto, são em média 80 dias. Essa variedade, especificamente, é uma variedade que dá uma janela curta de produção. Porque ele amadurece muito rápido. O produtor explica quais são as pragas que podem atacar uma plantação como essa e como é feito o combate. Mas o que ataca, geralmente, o tomateiro, assim, nessa fase inicial, um problema sério aqui são os grilos. Porque o grilo vem e corta o tomateiro. Ele quebra a arte dele e aí a gente perde essa planta. Nessa fase, depois que ele atinge aqui uns 30 dias, mais ou menos, aí o grilo já não é mais problema. Aí a gente tem uns outros problemas, que é a vaquinha, a mosca branca, ou outros insetos que também, além de danificar as plantas, também são transmissores de doenças. Isso é o que acontece aqui. Nessa área, são cultivadas diferentes variedades. Abobrinha de árvore, abobrinha rasteira mesmo, cenoura, brócolis. Nesse momento, a gente tem que plantar também o quiabo, quiabo e couve. Essas são as variedades que a gente tem aqui nesse momento. Ele ainda fala do espaço que o mercado de orgânicos tem alcançado. O mercado de orgânicos é, sem dúvida alguma, um mercado absolutamente crescente. Aqui eu tenho alguma dificuldade de escoamento em função dessa situação da pandemia. Nós estamos aprendendo a lidar com uma situação nova. Então, às vezes, eu encontro alguma dificuldade de escoamento. Mas o mercado é bastante seguro para você produzir. Nessa parte, vimos a fase inicial do cultivo, o plantio. E mais em cima, tem uma plantação que já está próximo do início da colheita. Aqui, dentro de duas, no máximo três semanas, esses tomates já vão estar prontos para serem colhidos. Eles já estão no estágio com 70 dias, aproximadamente. E 80, 85 dias é a hora que começa a colheita. Nesse ponto, é importante estar atento com relação às pragas. Nós temos que fazer uma aplicação de algum tipo de produto que dê uma proteção contra bactérias e tudo mais. A gente utiliza, por exemplo, o leite de vaca. A gente aplica 10% da calda, a gente aplica com leite. E aí, isso ajuda na saúde fitossanitária das plantas. Como o produtor disse, a maior dificuldade é para o escoamento do produto, principalmente nesse período de pandemia. Mas, para essa situação, ele já encontrou uma saída. Antes da pandemia, nós fazíamos exclusivamente através de feiras. Com o evento da pandemia, essas feiras foram fechadas, porque elas são feitas dentro de mercados. E os mercados não têm autorização para funcionar nesse momento com as feiras. Então, nós estamos tendo que escoar toda a nossa produção através de deliveries. O seu Cláudio começou com uma clientela por delivery de 19 clientes. Hoje, está com mais de 100. Segundo ele, essa proposta veio para ficar. Parece que uma nova ordem comercial está se estabelecendo. As deliveries já vinham como uma forte tendência antes da pandemia. Agora, depois da pandemia, sem dúvida alguma, houve uma consolidação desse tipo de comércio. Então, tem que ser através de deliveries. Não existe outra alternativa para a gente. Ou é levar para os empórios, ou é levar para os mercados, ou para as feiras. Como elas não estão funcionando, nem os mercados, nem as feiras, nem os empórios estão funcionando direito. A única alternativa é através de deliveries mesmo. No quesito produção e comercialização, o delivery é uma situação que ele ainda está se adaptando. Como a gente comercializava em feira, a gente já sabia a quantidade, ou tinha uma estimativa daquilo que a gente podia produzir. Hoje, é um trabalho novo. Então, a gente também está buscando se adaptar a ele. Então, ainda há uma dificuldade de equilibrar a nossa produção com a nossa capacidade de escoamento.